Fala pessoal do Brasil, tudo bem? Meu nome é Rafa, tô aqui com meu amigo César Hoje o Coabria me convidou pra mostrar uma posição pra vocês Pro canal dele, Coabria MJJ Vou mostrar uma posição que começa ali da... Uma passagem de guarda, tá? E vou combinar com uma pegada de costas Então é mais ou menos aqui, ó Deita lá, César, por favor César tá fazendo guarda, tá? Tá sem pegada Importante é o quê? Eu sempre proteger a perna da frente, né? Então vou começar a proteger com a perna da frente César não entrar dela arriba Vou começar a controlar a costela do César, com a minha mão direita E o cotovelo sempre fechado Tá? Então eu cheguei aqui, ó, segurei o pano Entrar dela arriba lá, César, fica difícil Eu vou abrindo a perna dele com o meu cotovelo Tô dando essa pressão aqui na perna dele Minha outra mão, minha mão esquerda Vai na boca da calça dele, tá? Vou começar a controlar um pouco mais Porque eu também não quero que o César comece a trabalhar De arranha invertida Quando eu começar a andar pro lado Eu cheguei até aqui, ó Começo a andar pro lado Quando o César tentar caçar minha perna Com a dela arriba dele invertida Eu faço o quê? Vai lá, César, por favor? Saí da frente dele Agora eu começo a descer meu peso O importante é sempre o César fazer o quê? Controlar o meu ombro Então o César tá controlando meu ombro Tô tentando descer o peso Agora eu faço o quê, ó? Vou dar um passo pro meio Pra eu começar agora a achar um pouco melhor O quadro do César Então aqui, galera Saí da frente do César O César bloqueou o meu ombro Não consigo chegar no peito dele Dei o passo pro meio E começo a controlar o quadril dele Certo, César? Consegue empurrar aí? Vai falar difícil Vou vir pra cá Então tô controlando o quadril do César Minha mão esquerda tá na boca da calça Minha mão direita Eu mantenho na costela dele Tô tentando controlar O César agora vai começar a girar, ó Exatamente Importante aqui é o quê? Eu começar a controlar o quadril do César Eu não posso soltar a boca da calça dele E começar a andar pra cabeça Por quê? Se eu solto a boca da calça César foge do quadril E volta o joelho do meu abdômen Tá? Fogiu? Mão na boca da calça Mão na costela Tô controlando ele Tenta voltar ao quadril do César Difícil César vai começar a girar pro lado de fora Vou controlando Minha cabeça no peito dele É muito importante também Abandonei a calça Minha mão esquerda Eu começo agora a controlar O colado com o mano dele Vai girando Vai girando Vou acompanhando o César Lembrando Peso no quadril Vou aliviando a pressão Até eu conseguir chegar No seatbelt Beleza? Cheguei no seatbelt O que o César precisa fazer Pra ele escapar aqui? Uma das opções César vai esticar a perna direita Vai laçar o meu braço E agora ele quer começar A fazer um giro pro lado de fora Vai lá, César, por favor Ó, exatamente Ele vai começar a me capotar E chegar no meu 100kg Voltou? Então aqui, galera Fiz o seatbelt Quando o César domina o meu braço E começa a esticar a perna Preciso trocar a minha base também Então, ó Troquei a minha base E agora o meu peso Vai ficar no meu pé direito Eu abro bem a minha perna Tenta me capotar pro outro lado César, vai ficar mais difícil Só que ele vai forçar Quando ele começa a forçar Primeira coisa Vou começar a apoiar A minha testa no chão Tá? Com muita atenção Pra eu não machucar o meu pescoço Vai lá, César Forçando Apoi a minha testa no chão Levantei a perna direita Porque eu não quero que o César Comece a buscar uma guarda fechada Uma meia guarda Então, levantei Tenta me caçar, César Vai ficar mais difícil Ó, joelho Vai começar A apoiar no chão E eu vou começar A trocar a minha base Chegando nessa posição aqui Peito nas costas Sempre fazendo monitoramento Venho sentando com o César Sento, sento, sento E agora eu faço o que? Vou mudando ele pro outro lado Tá? Vem girando um pouquinho aqui Tô controlando o César Importante, galera Qual o lado que eu preciso cair? Se eu começo a levar o César Pra minha direita Ele começa a fazer A fuga dele E aí vai começar a me complicar Né? Então é importante o que? A minha cabeça Controla Tenta jogar pro outro lado, César Fica difícil Vou agora, ó Levando Ele pro outro lado Vou apoiar meu cotovelo Do esquerdo no chão E começo a monitorar o quadril Quero colocar o gancho O que o César vai fazer? Vai se fechar Né? É muito comum isso aqui Começo a fechar Uma guarda No fêmeo do César Tô coladinho aqui com ele Vou fazer agora uma ponte Né? Vou começar a alongar meu corpo Alonguei meu corpo Tenta se fechar, César? Um pouco mais difícil Coloco meu gancho E acaba a posição aqui nas costas Tá tentando buscar a pegada Vou sempre aqui, ó Controlando as pernas dele Dei o passo Ele quer sempre o quê? Buscar de la riva Comecei a controlar O pano aqui próximo da costela dele Cotovelo fechado Tenta encontrar de la riva César, fica muito difícil Mão na boca da calça Dei um passo Pra começar a deslizar o joelho O César fez o quê? Bloqueou E foi buscar dela invertida Fiquei baixo aqui, ó Quero colar, não consigo Certo, César? Começa a empurrar lá, César? Vou acompanhando, vou acompanhando Dei o passo pro meio Começa a controlar o quadril dele Aqui, ó O cotovelo Vai começar a apoiar no chão Tenta me empurrar Difícil dele me empurrar Vai querer começar a girar pra fora Exatamente Volta lá, por favor Ô Rafa, ali Ali quando você tá com a mão Tua mão direita Aí é pra quê? Pra segurar ele Pra ele não girar pra cá, é isso? Exatamente Minha mão direita aqui é o quê? Pra começar Tem um apoio um pouquinho melhor Né? Eu começo também a usar o cotovelo Próximo do quadril dele Tá? Então aqui, ó Tenta me empurrar, César Ó, fica difícil Consigo colar nele aqui Certo Se eu solto a mão direita Da costela dele Pra buscar a gola É a hora que ele consegue girar, ó Entendi Entendi Aí você perde o tempo Exatamente Tá Tá? Então aqui, ó Voltando aqui Mão na calça Mão na costela dele Cotovelo monitorando o quadril também Importante pra ele não girar Muito rápido pro lado de fora Eu vou controlar o peito dele Com a minha cabeça Tenta girar, César Ó, fica difícil Agora eu vou deixando ele No meu tempo, né? Vai, soltei a calça Venho, ó Peso no quadril E faço o sit belt César começou a se arrumar Né? Chegando nessa posição aqui O que o César vai fazer? Vai rolar o meu braço Por que que ele vai rolar o meu braço Nessa posição? Volta lá, César Se o César tenta me capotar Pro outro lado Sem rolar o meu braço Vai lá, César, por favor Eu apoio a mão no chão Ah, e tem mais uma vez então, Rafa? Então ele tem que segurar teu braço ali Tem que segurar, exatamente Certo Vai lá, César Quando ele domina o meu braço Vai fazer o giro Ó, se eu não me comportar muito bem Ele vai conseguir Entendi Então, de novo City belt César enrolou meu braço Esticou a perna Importante agora Eu vou controlando Tô vendo que eu tô perdendo meu peso aqui em cima Vou trocar minhas pernas lá atrás Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui então, Rafa Onde é que é aqui Vai trocar a base agora aqui, ó Então, meu joelho esquerdo vai pro chão E a perna direita vai começar a abrir Certo Um, dois Peso sempre no dedão direito aqui, ó Peso no chão Tenta levar agora lá, César Fica difícil Só que aqui que acontece Eu preciso De um apoio do outro lado Que eu conseguir girar Certo Né O apoio vai ser o que? Vai ser minha cabeça Tá Minha testa Então aqui, ó Como que eu faço pra ter uma base melhor do outro lado? Vou começar a apoiar a testa no chão Apoia a testa no chão Tenta agora me desequilibrar, César Ficou um pouco mais difícil Tô pesado agora no meu tempo Perna direita Passa por cima do quadro dele Posso apoiar o joelho no chão Gancho esquerdo Já ficou do lado de dentro Deixa eu ver aqui O gancho aqui desse lado Já tá ali Já tá lá Então agora eu faço o que? Eu vou começar a sentar Né Sem perder o peito das costas Um erro muito comum Que o pessoal quer afastar E quer puxar com tudo Certo Daí a pessoa de baixo Começa a sair da posição Então fechadinho Feito nas costas Vou começar a sentar com o César aqui Ó Tendo sentando Meu gancho esquerdo já tá do lado de dentro O César quer sempre o que? Me levar pro outro lado Pra apoiar a cabeça no chão Começar a fazer a fuga Então minha cabeça fica sempre Monitorando a cabeça dele aqui Tenta ir lá César pro outro lado Não consegue Uma coisa muito importante também É esse meu joelho alto Certo Tenta levar César Joelho alto Fica mais difícil Começa agora A levar o César pro outro lado Colocando meu cotovelo esquerdo no chão E paro nessa posição Se o César não fechar as pernas Né Eu começo a entrar o gancho Direto Se o César começa a fechar Fecha uma guarda Aqui no filme dele Agora eu vou começar a fazer uma ponte Vou começar a alongar meu corpo Fez uma ponte Tenta se fechar César por favor Difícil Eu tenho tempo pra soltar Essa guardinha que fiz lá embaixo E começar a trabalhar Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da posição Não se esqueçam de Se inscrever no canal E curtir o vídeo Caso vocês tenham alguma dúvida Comenta aí embaixo Que eu posso estar fazendo outro vídeo Pra tirar dúvida de vocês Galera Não se esquece também De dar o like aí embaixo No canal No vídeo E compartilhar com seus amigos Muito obrigado Fala pessoal do Brasil Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafa Eu sou o César Chopa Você que vai apresentar Ou me apresenta?